Fala galera, Tom Hopkins, mais um final de semana e dessa vez vai ser na cidade de Lins. Como sempre, está aqui meu companheiro cinegrafista DJ Jorge, Tom Hopkins, cá na estrada. Tem uma parada no grau aí para dar um grau, depois a gente dá mais detalhes, valeu! I don't wanna play your game anymore, yeah. I'm just telling you no more, yeah. I don't wanna play your game anymore, yeah. Yeah, 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 oh yeah. You came to me with all of your charm, but I see that it's all over now. You took me for granted and you thought I was yours. I do not love you anymore, yeah. Yeah, I don't wanna play your game anymore, yeah. Yeah, I'm just telling you no more, yeah. I don't wanna play your game anymore, yeah. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. I don't wanna play your game anymore, 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 yeah. I don't 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 play your game anymore, yeah. Música Fala galera, quero agradecer Cidade de Linz Uma festa incrível O baile do começo ao fim Só tenho que agradecer a toda a galera Que termina a festa aqui na Badem Badem Tá sob o comando aí Vinícius, obrigado galera Só tenho que agradecer meu coração, obrigado Olha a situação do VGA Tudo um ensopado Mas é isso aí, obrigado galera pelo suporte Valeu Jorge, é nóis Valeu É isso aí galera, missão cumprida Final de semana Voltando pra casa agora Linz, São Paulo É isso aí, obrigado Me seguem no Twitter aí Arroba DJ The Hopkins Música 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 Música